Olá, este é o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre ações e renda variável para você. Nesta edição, estamos entrevistando Roberto Indec, ele é analista-chefe da Rico Corretora. Tudo bom, Roberto? Tudo bom. Obrigado pela presença. Roberto, nós estamos vivendo um momento de bastante turbulência do mercado, bastante incerteza. A gente pode ver aqui, por exemplo, pelas cotações que o dólar anda muito oscilante. O que está acontecendo? Como é que a gente explica para o nosso espectador a razão dessa turbulência toda no mercado? Uma questão bastante simples, incerteza política. Sempre que há incerteza, gera-se nervosismo. O nervosismo acaba traduzindo isso em volatilidade. Então, a gente vê toda essa instabilidade no dólar ao longo de todas as últimas semanas, em função dessa instabilidade política no Brasil. O que essa incerteza política pode provocar de prejudicial à economia e ao mercado que provoca essa oscilação toda? Bastante coisa. Até porque essa instabilidade política que a gente vê nesse momento em Brasília, isso contribui bastante para que as reformas, possivelmente, que poderiam ser aprovadas agora em meados de 2017, não sejam mais aprovadas, em especial a reforma da Previdência. Isso, sem dúvida, traria um ajuste fiscal para o nosso país, que vem acontecendo desde o final de 2016, quando nós tivemos a aprovação da PEC que limitava o teto dos gastos do governo. Com isso, a gente coloca até a própria sinalização do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que colocou que a próxima reunião poderá reduzir os juros em 0,75%, ou seja, menos do que 1% que é o que vinha acontecendo nas últimas reuniões. E por que acontece isso? Por uma razão bastante simples. Nós precisamos ter as contas públicas para ter uma taxa de juros e uma inflação baixas de uma forma sustentável. Sem acontecer a reforma da Previdência, a sustentabilidade desses dois pontos certamente não irão acontecer. Quer dizer, sem reforma não há garantia de uma inflação baixa e não há garantia de juros mais baixos. Exatamente. Bem por esse ponto mesmo. Então, agora, o que acredita-se no mercado, justamente é isso. Quando essas reformas serão aprovadas? Porque o fato é que o Brasil justamente precisa da aprovação de uma reforma da Previdência para ajustar as contas públicas do país. Pelo menos os dados do primeiro trimestre foram bastante positivos. Eles mostraram um crescimento superior a um ponto percentual no PIB. Tudo bem que foi em comparação com uma base muito baixa, mas pelo menos foi uma notícia boa. Ainda é possível esperar notícias boas? Ainda é cedo para dizer que essa recuperação está comprometida? Como é que você vê a economia real? Vamos colocar que essa questão do PIB, o produto interno bruto do nosso país do primeiro trimestre, ficou para trás. Então, o que espera-se a partir de agora é o que nós teremos daqui para frente. E, sem dúvida, com essa instabilidade política toda, cria-se, inclusive, uma incerteza no campo da economia. Então, nós não sabemos até que ponto isso poderá influenciar negativamente na economia nacional. O fato é que, sem dúvida, acaba tendo impacto, mesmo que seja mínimo. Como, de novo, nós já tivemos uma sinalização por parte do Copom, alterando essa modificação de que antes seguia-se numa queda de um ponto percentual da taxa de juros e agora deve diminuir essa magnitude. Ainda não sei se sabe o que vai acontecer, mas, com certeza, positiva essa influência não será. É, não tem nem como ser positiva diante desse momento bastante turbulento do qual a gente passa aqui no nosso país. Então, é aguardar, é esperar um pouco, sem dúvida alguma, de que forma essa instabilidade política vai ceder e até quando nós teremos que conviver novamente com isso, lembrando que 2015 e 2016 já foram anos bastante difíceis. Você chegou a alterar a sua projeção para o PIB deste ano? Como é que está a sua expectativa? Ou a expectativa da RICO? Olha, nesse momento não há nem como fazer qualquer tipo de alteração. O que a gente precisa, primeiro, é aguardar quais são os próximos movimentos, as próximas sinalizações de quem realmente será esse governo brasileiro. Se é continuidade do que nós temos nesse momento, ou se será um novo governo, será uma eleição indireta, quem entrará. Enfim, a gente tem que aguardar todos esses acontecimentos, sem dúvida alguma, para que a gente possa alterar as projeções de uma forma como um todo. Você tem um número para o PIB deste ano ou você prefere não fazer essa conta? Olha, nesse momento o que a gente trabalhava muito mais é com uma sinalização do boletim em focos do Banco Central, que acreditava que poderia o país crescer meio ponto percentual. Mas vamos esperar um pouquinho para ver se esse dado vai ser revisto para baixo. Perfeito, Roberto. Muito obrigado por sua presença. Te agradeço. Este foi o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estué Dinheiro, e volto amanhã com mais uma conversa com o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Corretora. Obrigado.